Música 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 Ele é santo, ele é santo, para sempre é a morte, Jesus Cristo está, Ele é santo, Ele é santo, Ele é justo e verdadeiro, Ele é seu ar. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, para sempre é a morte, Jesus Cristo está, Ele é santo, Ele é santo, Ele é seu ar. Obrigado.